É uma história, no Palácio do Samuri. O Samuri, eu me vi, eu me vi... Namastê. O Samuri disse-me assim, não venhas para aqui. O Samuri, ainda me lembro quando eu te vi. Era ele o homem nobre e de tomates enormes. O Samuri disse-me assim, não venhas para aqui. Eu não gosto de ti. Assim disse o Samuri. De cabeça erguida e de faca ao pescoço, contou-me uma história de roer o osso. O Samuri disse-me assim, É a história do Samuri. E assim foi como me vi. É a história da velha puta, que dava a cola por cinco paus. A reforma era curta. Assim vendia a cola. Ai foda-se, ai foda-se. Já não tem idade para esta merda. Lá, 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 lá. Vou atacar ali na estrada do Fabular. Já, 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 joaquim a Samar. A cola já matou e está toda seca. Ai meu caralho, vou fazer cantilhas de amor. Com qualquer caça. A ver-se vendo esta merda. Para comprar vinhaça. Para me esquecer desta merda do caralho de vida. E aqueles carrões normalmente estão a reforma. Ai foda-se, ai caralho. Lá, 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 lá. Ai, é um cliente, dá-me a chamar. Não vou acabar esta merda e parar de cantar. Para seguir e chupar. Um mangalho, lá, lá. Nem sequer vou me lavar. Acabou esta merda? E o que é um homem pode fazer? And every man on earth is a fool But what I say can't do when it's blue Plastic material to generation And these days of saturation I'm grieving home, disgusting castration To tell I pay my bills I never see I'm too hard to help and bury In a neutral bomb, nurse factory Falling down But what a man can do And every man on earth is a fool But what a sack can do And it's blue But what a man can do And every man on earth is a fool And what a sack And it's blue And it's a fool And it's blue And it's blue And it's blue Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí